Nesse vídeo falaremos de O Imperador, a queda de um autocrata, do jornalista polonês Izard Kaspustinsky. Na história, a versão amplamente conhecida é a dos vencedores, é a visão oficial dos fatos. Neste livro, o autor traz o completo oposto, a queda de um imperador narrada da perspectiva de seus servidores, não aqueles pertencentes ao círculo mais imediato do poder. Aqui o ponto de vista é das pessoas simples que serviam no palácio, um agente a quem nada se pergunta, mas que muito testemunha. De sua parte, o autor intercala os depoimentos com o contexto dos fatos, acrescentando assim um pano de fundo imediato aos relatos de suas humildes testemunhas. Em raras ocasiões, exprime opinião sobre o que presenciou ao longo de viagens cobrindo conflitos no continente africano. Cabe a nós, leitores, completar o panorama com pesquisas à parte sobre a história da Etiópia, o contexto geopolítico em tempos de Guerra Fria e a história de seu líder, Ailes Selassie, que para a maioria de nós ocidentais é uma figura distante ligada a um culto religioso do qual o cantor Bob Marley era a expressão mais popular, o rastafari. Essa indispensável pesquisa permitirá completar o quadro a partir do qual é possível aprofundar a reflexão do que é trazido no texto. Aproveitando o ensejo, falemos um pouco a respeito da Etiópia. Entre os anos 400 a.C. e 700 d.C. vários reinos se fundem, formando o território onde hoje está a Etiópia, então chamado de Império Aksumita. Em 1270, o imperador Iecuno Anlac funda a Dinastia Salomônica. No final do século XIX, consolidou-se na região uma única monarquia, sob o imperador Menelique I. Desde 1870, a região passou a ser cobiçada pela Itália, que procurava juntar-se às demais potências europeias na corrida pela repartição da África. Em 1896, os italianos estabeleceram uma colônia na região da atual Eritreia. No entanto, não conseguiram conquistar a Etiópia, tendo sido derrotados pelas forças do imperador Menelique II na Batalha de Adwa. Em 1930, Ailes Selassie assumiu o trono etíope, logo se defrontando com uma nova ofensiva expansionista da Itália. Os etíopes não resistem às tropas de Benito Mussolini e o país é ocupado entre 1936 e 1941. Ailes Selassie refugia-se na Inglaterra. Com apoio de tropas britânicas, forças nacionalistas expulsaram os italianos em 1941. E Selassie reassume o trono. Em 1952, criou-se a Federação da Etiópia e Eritreia, a qual se seguiu a anexação do segundo país pelo primeiro, em 1962. Selassie empreendeu reformas para modernizar o Estado, mas o envolvimento da Etiópia numa disputa territorial com a Somália, bem como sucessivas revoltas de camponeses, desgastaram o regime. No final dos anos 1960, o quadro era de descontentamento geral, alimentado por altas taxas de inflação, desemprego e estagnação econômica. O fracasso do regime imperial de Selassie em lidar com os problemas do povo tornou-se evidente com a seca de 1973, quando se calcula que cerca de 300 mil pessoas tenham morrido de inanição. Incontáveis acusações de corrupção, além da incapacidade do governo de reverter a crise econômica, conduziram o regime a seus limites máximos de impopularidade. Em fevereiro de 1974, greves generalizadas na capital e rebeliões nas forças armadas forçaram a renúncia do primeiro-ministro, Aklilu Vold, no cargo desde 1961. Em 1974, o imperador foi deposto, vindo a morrer menos de um ano depois. Assumiu o poder provisoriamente um governo militar controlado pelo Conselho Administrativo Militar Provisório, PMAC ou DERG, nome amárico para comitê, integrado por 120 membros egressos das forças armadas. Após conflitos internos, que culminaram no assassinato do presidente do Conselho e chefe de Estado, general Aman Andon, o DERG toma o poder e, por influência de intelectuais de esquerda retornados do exílio, anuncia, em dezembro de 1974, sua opção pelo modelo socialista, aproximando-se da União Soviética e de Cuba. Dois meses depois, mais de 100 companhias estrangeiras foram nacionalizadas ou parcialmente ocupadas. Após debate interno, o DERG optou pela linha marxista-leninista adotada pelo Ao Etiópia Socialist Movement, partido apoiado pelo vice-presidente coronel Mengisto Ayleh Mariana, favorável à manutenção do regime militar. Em consequência, o Partido Revolucionário do Povo da Etiópia, EPRP, também socialista, que defendia o estabelecimento de governo popular civil, bem como a autodeterminação da Eritreia, passou à oposição. No final de 1976, a deterioração da situação política levou o regime a lançar ofensiva total contra o EPRP, dando início ao período conhecido como Terror Vermelho. Em fevereiro de 1977, após eliminar a dissidência interna no DERG, contrária ao endurecimento do regime, Mengisto assumiu a presidência e intensificou a repressão. Com a eliminação do EPRP, a oposição refugiou-se na região do Tigré, no norte do país, estabelecendo a Frente de Libertação do Povo da Tigré, TPFL, que se aliou aos separatistas eritreus e juntou-se à luta de guerrilha contra o governo estabelecido em Addis Abeba. Enquanto isso, o DERG procurou consolidar a Revolução Socialista mediante a criação, em 1984, do Partido dos Trabalhadores da Etiópia, modelado no Partido Comunista Soviético. Em 1987, foi promulgada a nova Constituição, instituindo a República Democrática da Etiópia. A partir de 1989, o afastamento do aliado soviético resultou no progressivo enfraquecimento do regime. As forças rebeldes do Tigré, incorporadas à coligação Frente Democrática Revolucionária Popular da Etiópia e aliadas aos separatistas da Eritreia, passaram, então, a obter vitórias sucessivas e lançaram oficina decisiva contra o regime em 1991. Em maio daquele ano, os insurgentes conquistaram Addis Abeba e assumiram o poder, estabelecendo o governo de transição liderado pelo comandante do TPFL, Meles Zenawi. Mengisto refugiou-se no Zimbábue, onde se encontra até hoje. Voltando ao livro, um dos pontos mais interessantes na leitura de O Imperador é analisar o quanto uma figura carismática é capaz de distorcer o entendimento de seus seguidores. Em pleno século XXI, é curioso deparar-se com o fato de que, até meados dos anos 1970 do século XX, já amplamente secularizado e distante do rei Sol de Napoleão Bonaparte, em que restaram pouquíssimas monarquias no poder, quase todas parlamentaristas, ainda existisse um chefe de Estado a quem seus súditos acreditavam ser um enviado de Deus, dotado de uma infalibilidade divina que é difícil para nós, que nunca tivemos contato direto com uma monarquia de tipo autocrática, aceitar. Revestido dessa aura divina, Aylé Selassie nunca era cobrado da responsabilidade quanto ao subdesenvolvimento do país, da corrupção, do sistema de privilégios adignatários, da estrutura de poder calcada na lealdade e não na competência, o abandono de populações de regiões mais castigadas pela seca. O homem que se dizia descendente do rei Salomão, fez um grande esforço revisionista para apagar da história do país, que tomou o poder através de um golpe. As audiências diárias no palácio, seus tours pelo país, eram cuidadosamente planejados e seguiam um meticuloso protocolo para reforçar a imagem de magnanimidade. Veremos um de seus devotados serviçais afirmar que o amo não comete erros, nunca se engana, é sábio. Nesses relatos, nos parece chocante o que julgamos uma devolução cega. Na comunidade internacional, era o respeitável líder que fez um dos mais notáveis e históricos discursos na Liga das Nações, proferida em 1936. Em outros, é impressionante a lucidez e objetividade da narrativa. Esses servos explicam que é a lealdade o critério essencial na escolha dos membros da corte, crucial para formar uma nobreza de pessoas incapazes, mesquinhas, más e a manter o clima de conspiração dos nobres uns contra os outros, que no fim das contas serve a um dos propósitos de Celassier, uma corte que olha apenas o próprio umbigo, ocupada com disputas intestinas de poder nos bastidores, enquanto mantém a fachada de obediência e subserviência que muito interessam ao imperador, que não terá tempo para conspirar. A vagulação, ao nível de adoração a Celassier, é condição sínico a não para permanência na nobreza. Os súditos cujos depoimentos estão reunidos neste livro não enxergam, mas a la Celassier, em essência, pouco difere de um ditador. Quer ser amado, idolatrado e igualmente temido, pai de tudo o que é bom e carrasco de tudo o que é ruim. Sempre nas aparências, claro. Sob essa atmosfera de fingimento, de manutenção das aparências a qualquer custo, que o governo de Celassier foi caindo pouco a pouco, a partir dos anos 60, até seu derradeiro final, em setembro de 1974. Há trechos da leitura que nos fazem rir, dada sua absurdidade, como aqueles em que o serviçal descreve que, por dez anos, sua tarefa foi limpar xixi do cachorrinho do imperador, dos pés dos dignatários. Outro a quem cabia repousar no momento exato, um travesseiro sobre os pés do imperador, quando se sentasse ao seu trono, ou ainda, carregar sua bolsa. Outros chocam pela simplicidade e sinceridade com que exprimem a admiração, a genialidade e sabedoria do amo, ante as suas atitudes mais repugnantes e manipulativas que eles não percebem e não classificam dessa maneira. É um outro imaginário, uma outra moral, uma ética muito diferente. Pois essas testemunhas, um tanto estranhas para nós, observaram dia após dia o ruir do poder de Selassie. O primeiro sinal de que havia mudanças se deu em dezembro de 1960, quando Selassie vem ao Brasil para uma visita de Estado e parte dos oficiais do Exército, junto de cidadãos que voltaram do exterior após uma temporada de estudos, conspiraram para sua derrubada e tomam o poder. Aqui, a lealdade comprada funciona e uma semana depois, a rebelião é debelada. Ela deixa suas chagas, mas aos poucos a vida segue com periódicos, protestos de estudantes, até que em 1973, o documentário A Fome Oculta de Jonathan Dembebley é exibido na Inglaterra e depois em todo o mundo, mostrando a fome do povo no norte da Etiópia, que até então recebia poupudos recursos dos países europeus para ajudar no desenvolvimento do país e reduzir sua miséria e pobreza. Agora, a opinião pública mundial está contra Selassie, que continua a fingir. Essa rachadura na aparência é o início do fim. Estudantes de um lado e militares do outro continuam a tensionar setores da sociedade a se rebelarem contra o império. Quando o povo esfomeado descobre que de seu sangue sai o luxo da elite, a mesma que inflaciona o preço dos alimentos, a massa está apta a ser conduzida para derrubar o imperador. A gota d'água é a exibição em rede nacional do documentário A Fome Oculta. As pressões se intensificam até que em 12 de setembro de 1974, após meses prendendo ministros, dignatários, assessores, oficiais do exército, lenha, selassie, o ato de destronização em uma junta militar comunista, o DERG assume o poder, governando até 1987. A Tiópia, sob o comando de DERG, se tornou o aliado mais próximo do bloco socialista na África e veio a ser um dos países mais bem armados na região como resultado do maciço auxílio militar vindo principalmente da União Soviética, da Alemanha Oriental, Cuba e Coreia do Norte. O sofrido povo etíope se liberta de uma autocracia perdulária para acorrentar-se a uma ditadura que prometia libertá-lo. Preso, Selassie manteve a pompa e circunstância de imperador até sua morte por insuficiência circulatória em 28 de agosto de 1975. Chegamos aqui ao final do nosso comentário para o intrigante livro O Imperador. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Até breve! Tchau! Tchau!